Um influenciador digital foi preso na capital, acusado de estelionato. É bandido? Olha, Polito, segundo a polícia, suspeita de estelionato. De acordo com as investigações, o Negudi, que é esse influenciador digital e que mantinha a propaganda desse site de vendas, que era um site que movimentava esse comércio ali, ele era um dos sócios, então ele vendia esses produtos pela internet e aí ele acabava, de alguma forma, não entregando, ou seja, a pessoa pagava e não recebia o produto. Outra questão levantada também pela polícia civil ontem, durante uma coletiva, essa investigação da polícia civil do Rio Grande do Sul, do Ministério Público também do Rio Grande do Sul, é que o prazo para a entrega desses produtos era bem diferente do que de uma loja tradicional. A empresa do Negudi acabava dando um prazo de 50 dias para entregar esses produtos, o que de fato também não se concretizava de acordo com as investigações da polícia civil. Essas investigações tiveram início lá em 2022, quando a própria justiça determinou o fechamento desse site, mandou tirar o site do ar, o site funcionou ali em torno de dois meses, ele estava no ar e, de acordo com o que já foi levantado pela polícia civil, 370 pessoas teriam sido prejudicadas e teria causado um prejuízo de pelo menos 5 milhões de reais. Então, o Negudi estava em Florianópolis, no bairro Jurerê Internacional, quando foi preso ontem pela manhã, foi expedida pela justiça gaúcha um mandado de prisão preventiva e que foi cumprido aqui na capital catarinense. Logo depois que ele passou por uma audiência de custódia no Tribunal de Justiça de Santa Catarina para verificar as condições da prisão, se a prisão estava legal, ele foi encaminhado para a penitenciária de Canoas, no Rio Grande do Sul. Lembrando que uma outra operação também foi feita pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, pela Polícia Civil, na sexta-feira, aqui em Santa Catarina também, em Jurerê Internacional, onde o alvo foi a esposa do Negudi, foi a Operação Rifas. Essa é uma outra operação que os influenciadores, de acordo com a Polícia Civil, usavam as redes sociais para divulgar a venda de rifas, só que os prêmios também nunca seriam entregues. Na casa onde estava a esposa do Negudi, foi apreendido uma arma de fogo de uso restrito das Forças Armadas e ela acabou sendo presa em flagrante. Logo depois, ela pagou uma fiança de R$ 14 mil e foi solta. Então, a Justiça também determinou o bloqueio de bens, valores das contas bancárias do casal e também o sequestro de automóveis de luxo. A polícia ainda está procurando um dos sócios do Negudi nesse site de vendas na internet. A defesa de Negudi disse o seguinte, que eles vão colocar tudo à disposição da Justiça, que até provar o contrário, o cliente dele é inocente e que o processo legal deve seguir rigorosamente, garantindo que o acusado tenha defesa plena e justa, sem qualquer tipo de pré-julgamento. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Paulinho. É uma excelente reflexão para todo mundo que segue alguém nas redes sociais, que faça uma devassa na própria mente e reflita. Afinal de contas, vale a pena seguir essa pessoa, seguir os conselhos e todo tipo de informação que ela divulga ou até mesmo tudo aquilo que ela aplica dizer ser algo legal? Uma reflexão acho que para a sociedade como um todo, mais um caso aqui, vamos acompanhar os desdobramentos. Obrigado, Paulinho.